Uma noite recheada de prémios, homenagens e reconhecimentos. Foi assim a primeira gala da Associação de Futebol de Bragança. A iniciativa teve lugar no Centro Cultural de Vila Flor. Uma festa que no fundo é a festa da juventude, dos mais novos, também dos mais velhos, é a festa do futebol, mas o importante é que se homenageie o desporto, o desporto, neste caso o futebol, porque é bom que haja a prática desportiva de uma forma maciça e organizada. É sempre bom, eu penso que é sempre bom para eles que estão numa fase ainda muito jovem, ao fim da época, serem reconhecidos, verem-se numa revista com a sua fotografia, mas também é sinal de que o seu trabalho é visto e é um trabalho que vai ser reconhecido. É bom que eles subam ao palco, que sejam homenageados e que sirvam de exemplo para muitos outros, porque o desporto deve ser uma prática que na vida deve ser feita com regularidade, porque é importante, porque ajuda que a formação pessoal deles na vida, ao longo da vida, se reflita de uma forma muito mais eficiente e que eles sejam muito melhores profissionais, muito melhores homens e mulheres e sejam felizes, que é o mais importante. A primeira gala teve como objetivo presentear aqueles que se distinguiram no mundo do futebol e futsal na época 2016-2017, uma aposta que não sequer ficar pela primeira edição. É uma gala que nós prevíamos no nosso programa eleitoral, entretanto em conversa e em proposta feita ao município de Vila Flor, o município de Vila Flor viu com bons olhos a organização da gala, que serve para premiar os melhores atletas que esta época mais se destacaram e que para nós é importante, passa a ser a nossa festa do futebol digital no final da época, do encerramento da época desportiva e para nós é de vital importância para sensibilizar e para fomentar e para desenvolvimento até das modalidades do futebol e futsal neste caso. A gala é para reconhecer os melhores atletas, os melhores treinadores, os melhores marcadores dos diversos escalões. Neste caso, os melhores marcadores só entregaremos e os melhores jogadores só entregaremos no escalão sénior, mas os escalões de formação, todos aqueles escalões de formação que foram campeões digitais irão ter uma recordação da excelente época que fizeram, entretanto, e que para nós, para premiarmos as melhores equipas, os melhores atletas individuais, os melhores dirigentes, com a nossa festa, na nossa festa do futebol, iremos a curto prazo criar melhores condições para que a festa seja maior e que seja alargada a efetivamente todos os clubes. Durante a noite, escolas de formação, séniores, treinadores e árbitros subiram ao palco, bem como outras personalidades que fazem parte da família do futebol do distrito. O reconhecimento não podia saber melhor. É sempre muito bom haver este tipo de iniciativas, até para os mais novos, para implementar uma mentalidade futbolística mais forte. Acho que é uma iniciativa muito válida, muito bem conseguida, por parte da associação. E qual é a sensação de ganhar este prémio? É uma sensação boa, toda a gente gosta de ganhar, isso é normal, não é? É fruto de um trabalho de muitos treinos, de muitos jogos, de muitas coisas boas, de muitas coisas más. Então, isto é tudo resumido num misto de sensações, é muito bom. Acho que foi especial porque não senti que saia sido só deste ano, mas todos os anos que eu joguei até agora, porque uma pessoa mostra sempre desde o início, até ao fim nunca mostra sempre só num campeonato e acho que foi isso, acho que foi mais isso, o culminar destes anos todos e tudo o que eu fiz até agora. Qual é a sensação da equipa em que tu jogas, ter ganho tantos prémios nesta noite? Ficámos todas contentes, só faltou o guarda-redes, mas também não tem mal, foi merecido, por isso estamos todas contentes, está tudo preenchido. Você acha que este tipo de iniciativas devem continuar a ser realizado também para vocês verem o vosso trabalho reconhecido? Sim, sem dúvida, para reconhecerem o que nós fazemos, que é sinal que alguém está a ver, alguém está a conhecer e também criar um bocadinho de competitividade para nós queremos sempre melhorar e concorrer ao troféu. O local escolhido para a estreia da gala foi o Conselho de Vila Flor que aceitou com agrado a realização do evento esportivo no município. Obrigado. Muito obrigado.